Segura o partido! Mais uma vez! Viva e tu, meu maninho, com saudade, viva e tu, meu irmão, seu olhar pra mim hoje, seu abraço gostoso, passear com você. Um abraço a todos! Aixute, banho, veninho, saí de Jacobeira pra vir matar a saudade. Receba um abraço! Logo, logo essa pandemia vai passar e a família volta a se reunir.